Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e esse vídeo eu não entendi até agora. Se você entender, você escreva. Escreva para mim o que você entendeu. O cara entra bêbado dentro de um elevador. Não sei se ele estava com... o que ele fez? Se ele estava com pinga, se ele estava com álcool para fazer alguma coisa, enfim. Eu só sei que ele acaba se incendiando dentro do elevador. Agora você pode falar, Márcia, mas ele acendeu um cigarro? Ele usou fogo dentro do elevador, que é proibido. Você não pode acender um cigarro dentro de um elevador. Isso nunca pode. Hoje nós não podemos fumar em lugares fechados, em determinados locais. Há muitos anos já é proibido se fumar. Mas dentro de um elevador nunca foi permitido fumar. E olha, é um vídeo tragicômico. Você não sabe se você ri ou se você chora de ver o que aconteceu com esse senhor. Tá aí o vídeo pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Comente o que você acha que aconteceu. Essa é a pergunta. Eu não entendi nada. Tá certo? Se inscreva. Ative o sininho. Dê uma força pro nosso canal. E nosso muito obrigada. Ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL